Tanto tempo que eu tô procurando Alguém assim pra mim Eu fico aqui me lamentando Por que é que tem que ser assim? Vou sempre me ignorando Dizendo que não dá Eu fico aqui imaginando Meu bem, por que será? Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente É a flor mais linda que eu já vi O sol mais forte que brilhou A estrela que eu quero buscar Meu coração se apaixonou Desejo mais forte que eu senti Paixão que queimou dentro de mim Foi a vida que me ensinou Por nada se deve desistir Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Tanto tempo que eu tô procurando Alguém assim pra mim Eu fico aqui me lamentando Por que é que tem que ser assim? Vou sempre me ignorando Dizendo que não dá Eu fico aqui imaginando Meu bem, por que será? Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente É a flor mais linda que eu já vi O sol mais forte que brilhou A estrela que eu quero buscar A estrela que eu quero buscar Meu coração se apaixonou Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente Será que tem alguém aí Que te toque e não te deixa vir? Me fala, se entrega, me sente